Renato, você consegue dizer qual time foi mais prejudicado pela arbitragem ontem? Eu acho que o Vasco. Acho que o Vasco, porque o Vasco teve dois gols anulados, que eu acho que nenhum dos dois deveria ter sido anulado. Eu não sei se é porque a transmissão agora é mais pobre no número de câmaras, que passou a ser só por alguns streams, não tem o número de câmaras. Por exemplo, o impedimento dado no gol do Davi, que na minha visão e pela imagem da TV, me parece que saiu do seu próprio campo, não houve uma imagem que mostrasse claramente se ele saiu do próprio campo ou não, porque também faltavam câmaras. Então, para mim, ele saiu do seu próprio campo, então para mim foi mal anulado. O gol do Verrete, para mim também, foi uma disputa de espaço entre ele e o zagueiro do Fluminense. Não vi uma falta do Verrete. Então, dois gols para mim foram mal anulados. O Bedel, em compensação, corta uma bola com o braço, ainda que involuntariamente, mas com o braço não encostado no corpo e a bola ia em direção ao gol. Ali, para mim, deveria ter sido marcado o pênalti. Então, eu acho que no fringir dos ovos o Vasco foi mais prejudicado. No jogo do Santos, eu achei que foi pênalti. Embora lamente que a regra seja assim, eu achei que tinha que anular o gol do São Paulo. A regra fala que se raspar na mão, tem que anular. Então, tinha que anular. Mas, então, para mim, o grande prejudicado foi o Vasco. Eu só não posso deixar de dizer sempre o seguinte. Aqui nesse programa, há sempre um linchamento do VAR. Eu reconheço que o VAR é ruim, é pessimamente usado no Brasil. Mas eu não sou contra o VAR e não acho que ele seja uma jossa. Acho que ele, pelo contrário, apesar de errar também, muitas vezes ele evita erros mais cabeludos com o recurso do VAR. Sei que sou minoria, sei que a Mili, você, Marília, o Arnaldo, mas todo mundo quer me linchar. Mas eu não calo a boca. Para mim, o VAR é um avanço e é irreversível. Não tem jeito. Basta ver como ele é bem operado em outros países. Eu também acho, Renato. Só para dizer que eu também acho que o VAR é importante, corrige muitos erros, muitos erros. A Edna, por exemplo, ontem, foi bem. Ela não teve uma má arbitragem, não. Ela acertou nos dois lances mais complicados. Ela deu o pênalti e deveria dar mesmo, porque foi, com a ajuda do VAR. E anulou o gol do São Paulo corretamente com a ajuda do VAR, porque a bola bateu na mão do jogador. Como disse bem o Renato, a Régia manda anular o gol. Então, a Edna, quem tumultuou, foram os jogadores. Um desrespeito inacreditável. Inacreditável. Jogador não tem educação esportiva nenhuma no Brasil. Agora, a Edna não foi mal. A Edna foi bem. E o VAR só ajudou ela. Agora, quando tem câmera ruim, não dá para discutir. Fica complicado para todo mundo. O VAR na Europa é um show. É um show rápido. Ninguém reclama. Ninguém vai atrás do juiz para ver o VAR. Ele raramente vai no VAR. A correção é rápida. Pô, eu sou a favor do VAR também, Renato. Nessa, você não está sozinho. Obrigado, mano. Obrigado pela sua desalindade. Quero até fazer um registro aqui. O péssimo juiz de Fluminense e Vasco, no meu modo de entender, foi muito bem ao recusar uma orientação do VAR de dar pênalti numa falta cobrada, que o Cano, com as duas mãos na frente da cara, desviou. O VAR chamou para ele dar o pênalti. E ele fez uma coisa que pouquíssimos juízes fazem. Que é ir lá, olhar, conversar e dizer não, eu vou manter a minha opinião. Então, descantei. Ali, achei que ele foi bem. Só que ele fez tanta lambança fora disso que aí ele não se salva. Antes de eu pedir para vocês votarem na nossa enquete formal, que é corintiana, essa nossa enquete informal, que é qual time foi mais prejudicado pela vitragem, Renato, votou no Vasco. Bodão, você vota em quem? Voto no Vasco, mas o jogador do Vasco lá também fez um pênalti que ninguém viu. Nem o VAR. É verdade, é verdade. O Ganso fez, acho que no próprio Veguete também. Uma cobrança de cor, né? Mili, você consegue, espremendo tudo, votar no mais prejudicado? Porque, na minha opinião, mais prejudicado é o torcedor. Sempre... Há genialidades em campo. Sim. Não, sem dúvida nenhuma, o Vasco foi mais prejudicado. Porque eu acho que aquele impedimento que ele sai do campo dele, porque eu acho que eles avaliaram que a perna sai do campo dele, mas talvez um fiapo de ombro não. O que é ridículo, né? Então, gente, assim, a discussão sobre o VAR não é assim, sou a favor, sou contra. A nossa função é complexificar a discussão. Tem muita coisa entre o sim e o não, né? Também acho que ele veio para ficar. Eu posso espernear quanto eu quiser, ele não vai embora. Eu realmente gostaria que ele fosse. Ele não vai. E consigo ver que há, sim, modos de usar que podem ser favoráveis ao futebol. Definitivamente não é o nosso. O VAR no Brasil é uma abertura. O VAR no Brasil, Milho, é tão ruim quanto os juízes. Os nossos juízes são péssimos. Mas tem jogadores. E o VAR também é péssimo, entendeu? Quer dizer, seria estranho se no Brasil, com juízes tão ruins como nós temos, aqueles que ficassem a inovar fossem brilhantes. Eles são tão ruins quanto os que estão em campo. Infelizmente é isso. Quatro letrinhas, senhores. J, O, C, C, D, L, A. Em qualquer idioma. Jossa. Vamos agora ao que interessou a todo mundo, que foi o Oxo no Rio de Janeiro. Segundo clássico do Fluminense, segundo clássico do Vasco, que já havia empatado com o Flamengo e o Fluminense havia vencido o Botafogo. Certo? Não. Foi o primeiro clássico do Fluminense. Primeiro clássico do Fluminense. Primeiro. Primeiro clássico do Fluminense. E havia muita expectativa, né? Atual campeão da Libertadores, atual bicampeão carioca, time que na semana que vem disputa o primeiro título da temporada, a Recopa Sul-Americana, ex-técnico da seleção brasileira, contra um time que tenta fazer, nesse ano, uma temporada com menos sustos do que do ano passado. E o que a gente viu foi um jogo muito competitivo competitivo de um Vasco que soube marcar de novo, soube anular e deixar desconfortável o time que gosta da posse de bola. O que aconteceu com o Fluminense, que teve chance, é verdade, mas foi presa mais fácil, né? Não foi a onça, Paola Oliveira, foi a onça, Marília Ruiz. Foi facilmente marcada pelos jogadores do Vasco. Os três zagueiros funcionaram bem, Renato? Olha, eu acho que o Vasco, ele é no momento, ou pelo menos foi nesse clássico, um time mais bem armado que o Fluminense. O Fluminense teve um desfalque de última hora, que foi o Keno. O Keno sentiu um desconforto muscular no vestiário. E como tem a disputa da Recopa Sul-Americana, vou até apenas fazer uma pequena correção, Marília, que é o segundo time título da temporada. O primeiro foi ganho pelo São Paulo na Supercopa do Brasil. Não, do Fluminense. Ah, do Fluminense? Não, do Fluminense, claro. Aí você está certíssimo. Mas, enfim, eu acho que o Fluminense até teve mais domínio de jogo, mas ele se atrapalhou com o desfalque do Keno, porque o Diniz optou por botar o Renato Augusto. E aí, quando você tem Renato Augusto e Ganso juntos no meio campo, o teu meio campo tende a ficar mais lento. Até com mais talento, mas mais lento. E o Keno fez falta ali pelo lado esquerdo, né? O Arias passou a ser o único externo, como gosta de dizer o Tite. E o Fluminense, embora dominasse mais as ações, teve mais dificuldade. O Vasco jogou fechado. O Vasco jogou fechadinho, mas conseguiu sair bem em contra-ataques. As melhores chances, para mim, foram os dois gols que foram mal anulados. Então, não teria sido nenhum absurdo o Vasco vencer, como já tinha acontecido contra o Flamengo. Quando o Flamengo também dominou as ações, mas as chances mais claras do jogo foram do Vasco. Os dois milagres que o Léo Pereira fez, evitando os gols do Vasco. Então, eu vejo o Vasco com boas perspectivas para essa temporada. O trabalho do Ramon Dias é muito bom. E o querido Fernando Diniz, aquele por qual a nossa querida Amílio Lacombe é apaixonada, ele está meio perdido ali naquela clínica geriátrica dele, né? É muita gente com idade, gente. Ontem eu fiquei fazendo uma conta rápida ali, e, meu Deus do céu, quantos anos tem esse time titulado Fluminense. E é bom o time? É. Mas eu acho que a idade vai começar a pesar feio. O Cano, ontem, por exemplo, não viu a bola. O único momento que eu vi o Cano foi quando ele botou as mãos naquela conversa de falta e botou para escanteio. Repito, para mim não foi pênalti, mas foi o único momento que ele apareceu no jogo. O time do Diniz ontem teve domínio, mas não conseguiu muito traduzir em possibilidades claras de gol. Mille, sinais preocupantes ou sinais de começo de temporada? No caso do Fluminense. É, eu diria que sinais de começo de temporada. Assim, o Fluminense não jogou bem, né? Efetivamente não jogou bem. O Vasco poderia ter ganho, se não fosse a arbitragem, talvez tivesse. Acho que na hora que o Cano não joga e ele coloca o Renato Augusto, é um experimento, né? É um experimento que ontem não deu certo. O Marcelo, o Renato, não sei se você viu, o Marcelo lançou o Renato Augusto para correr duas ou três vezes. O Renato Augusto não vai funcionar já quando assim, eu acho. O que mostra que ele desconhece o Renato Augusto dos dias de hoje. É, eu acho que é um ajuste. Acho que talvez ontem tenha ficado claro, sabe? Porque não funcionou. Não funcionou. Então, não deu liga. O Dinizismo ontem não deu liga, não funcionou. Me deu uma certa frustração, claro, porque eu esperava ver um... Mas foi um jogo aberto, né, gente? Não foi um jogo ruim. Foi, foi. Foi um jogo aberto, né? Foi um jogo bom de ver. Bom, bom. Um jogo bom de se ver. E é sempre muito bacana você olhar aqui bancada e ver lá o cara com a camisa do Vasco do lado do cara com a camisa do Fluminense, a mulher com a camisa do Fluminense, do lado do cara, da mulher com a camisa do Fluminense. É tudo bonito, sabe? Ver isso em campo. Mas o jogo foi um jogo aberto. Faltou Dinizismo. Acho que é temporada de ajustes. O time do Fluminense está com muita gente nova e muita gente podendo jogar em muitas funções. Então, precisa ver como ele vai usar o Terence, por exemplo. O Terence pode ser meia, o Terence pode ser volante, o Terence pode jogar atacando. O Lima. Como ele vai usar o Lima? O Keno. A impressão que dá, a gente não dá muita bola para o Keno, mas o Keno faz uma falta tática imensa para esse time do Fluminense. Porque ele dá um tipo de verticalidade que o Renato Augusto não foi capaz de dar. Então, acho que a caixinha do Dinizismo lá está funcionando para ver como ele vai fazer esse time da liga. Eu acredito que vai dar liga. Ele não vai abrir mão de fazer a mágica dele. E acho que a gente vai ver o que o Renato chama de os velhinhos dando muita alegria para a torcida tricolor. Agora, ontem deu mais um ataque o Diniz, né? Mais um ataque de Belanca e acabou expulso. Foi expulso, né? Não é possível, gente. Não é possível que ele não se contenha. O cara que estudou psicologia, pelo amor de Deus. O médico e o monstro, pelo amor de Deus. Eu acho que, às vezes, os técnicos, os jogadores querem que a imprensa, vocês da imprensa, os torcedores tenham paciência com o começo de temporada, o processo, o trabalho, etc. E no primeiro clássico do ano ele dá um xilique, então a torcida pode dar xilique também. O jogador pode dar xilique. Porque se no primeiro clássico do ano a gente já perdeu a noção do tempero, no final do campeonato, no fim da temporada, já não aconteceu três vezes com ele. Se em um jogo ele pode estar destemperado, acho um pouco difícil explicar para o torcedor. Torcedores, calma. Se o técnico não tem calma, concordo plenamente. E foi com uma ilha. Foi com uma falta no meio de campo, né? Uma falta não marcada no meio de campo. Obrigada. O Guilherme Ferraz manda um boa noite direto. Desastre na... Nossa, Renato, nós estamos aqui. Desastre na Holanda. Muito obrigada. A Dedé, que é uma querida, Markman, pede para vocês deixarem seu like. Eu já falei, mas a audiência rotativa que temos, temos aqui hoje uma das roteiristas dos vídeos de Paola Oliveira. Quem está interessado? A onça do carnaval, Mili Lacombe, ela prometeu que se a gente chegar a mil likes, ela vai dar novidades da Paola Oliveira, o WhatsApp da Paola Oliveira. Então, senta o dedo aí no like, que depois no arroba Mili Lacombe você pede fotos, vídeos exclusivos para a Mili Lacombe. Eu conto, olha, se a gente chegar, Marília, num certo número de likes, eu conto bastidores. Aí, está vendo? Esse programa a gente promete e entrega. E o João Fantini também pede likes para a gente. Eu vou trocar de assunto e, por isso, vou pedir os jogos do Campeonato Carioca, porque o Melved, o nosso Melved, Renato, pode assumir a liderança hoje jogando contra o Bangu. Então, ver como foram os jogos até aqui dessa rodada do Campeonato Carioca. Ontem, Sampaio Corrêa venceu o Madureira por 2x1, Volta Redonda perdeu para o Botafogo 0x3. O Fluminense empatou com o Vasco, acabamos de falar sobre esse jogo. Nova Iguaçu empatou com o Boa Vista. Esse jogo foi hoje. Nova Iguaçu e Boa Vista foi hoje. Hoje ainda temos Português e Aldax. E, fechando a rodada, no jogo de fundo, como diriam os antigos, Bangu e Flamengo, em Aracaju, já me corrigi, fazem um jogo, Renato, que pode dar ao Tite essa tranquilidade de ficar com o título da Taça Guanabara, o título do primeiro turno e a vaga no quadrangular final, e acabar com essa série de sete campeonatos seguidos que o Flamengo não venceu. É, acho que houver, o Flamengo vai disputar esse título com o Fluminense, né? Da Taça Guanabara. Porque, se ele ganhar hoje, ele empata com o número de pontos com o Fluminense, mas leva vantagem no saldo de gols, já que o saldo de gols dele, agora, já é de um a mais do que o Fluminense. Se ele vencer, será de pelo menos dois a mais, ele passa a ser o líder. Mas continua o cabeça a cabeça, até porque tem o Fla-Flu ainda. Então, acho que quem vai decidir o título da Taça Guanabara vai ser esse Fla-Flu. Agora, resultado interessante, que eu também faço questão de destacar, antes de voltar a falar do Flamengo, foi o do Nova Iguaçu, né? Porque o Nova Iguaçu estava prestes a tomar uma vaga de um dos quatro. Ele está em terceiro lugar no momento. Mas, ao empatar hoje com o Boa Vista, ele ficou a apenas um ponto na frente do Botafogo e a dois na frente do Vasco. Ou seja, ele ainda pode ser alcançado. Então, o Botafogo e o Vasco ainda podem sonhar em fazer um quadrangular final com o Flamengo e o Fluminense. Sobre o jogo de hoje, a minha maior curiosidade é ver como é que vai se... como é que vai jogar, como é que vai desempenhar hoje um menino chamado Igor Jesus, que é o volante que vai ter que ser escalado, porque o Flamengo está sem o pulgar, suspenso por três cartões amarelos. E o Alan parece que assumiu aquela maca na enfermaria do doutor Tanuri, que era do Rodrigo Caio, porque toda hora ele acaba lá, né? Então, vai ficar agora 12 dias, um breve período, segundo diz o comunicado do Flamengo, imagina, breve período, 12 dias, três jogos, para fazer um reequilíbrio muscular. Outra palavra mágica que agora se dá para esconder contusão. Então, eu quero ver o Igor Jesus, como é que vai jogar o Igor Jesus. Até porque, como o Flamengo está prestes a vender o Thiago Maia, o que eu acho uma idiotice, porque para mim, inclusive, o Thiago Maia joga mais do que o Alan, mas se o Flamengo concluir realmente a negociação com o Internacional, o Igor Jesus, muito possivelmente, vai ter que ficar ali como o primeiro reserva durante a Copa América, porque o Pulgar vai embora para disputar a Copa América. Aliás, o meio campo titular do Flamengo pode ir inteiro, né? Com certeza irão a Rascaeta, a De La Cruz e o Pulgar. E se o Dorival chamar o Gerson, vai o meio campo inteiro do Flamengo. O Flamengo vai ficar nove jogos sem. Então, o Igor Jesus pode ser um jogador que o Flamengo vai precisar usar mais nesse período. Então, eu estou muito curioso para ver como é que ele vai jogar. Acho que é um jogo bom para ele jogar, porque o Bangu está longe de ser um grande time. Então, ele não vai ter que marcar tanto assim no meio campo. Vamos ver como é que ele vai dar início a saída de bola, que é uma das funções. E vamos ver como é que vai jogar o resto. O resto do time é o time do ataque com os pontinhas, né? Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Bruno Henrique e Gabigol, que eu ainda continuo apostando que mais cedo ou mais tarde voltarão a ser titulares, mas no momento ainda são reservas. O mínimo que eu espero é que o Tite consiga fazer hoje o futebol do Flamengo fluir, coisa que ele não tem conseguido, e o Flamengo vença bem o Bangu para se encher de moral nessa reta final da Taça Guanabara e, posteriormente, no Campeonato Carioca.